Em meio à pandemia mundial do coronavírus, entre os lugares que deixaram de funcionar no comércio estão empresas de bens, serviços e turismo, como lojas de roupas, calçados, bares, boates e restaurantes, clubes e outros. A previsão é que o fechamento dure por 15 dias. Estabelecimentos que atendem à necessidade básica, como supermercados e farmácias, não precisariam fechar as portas. Assim como em muitos lugares do Brasil, Rolim de Moura sofre com o impacto financeiro no comércio e, por isso, houve uma carreata por parte dos empresários da cidade para que o comércio volte a funcionar. Não é aqui fazer aglomeração nenhuma de prejudicar ninguém. A nossa intenção não é ato político, só para as pessoas entenderem. Como foi preciso ajudar agora na saúde, nossos comerciantes, todos ajudaram, fizemos um grupo de comerciantes de Rolim de Moura e conseguimos ajudar o hospital de emergência, que estava na maior necessidade. Só que hoje nós não conseguimos ficar mais o comércio fechado, infelizmente. É o que a gente falou. Se é para fechar, vamos fechar todo, deixar só os comércios de necessidade, que seria mercado e farmácia. Só que a gente está vendo um comércio abre, vem um decreto que abre um comércio e o outro não abre. E não é justo isso para a população de Rolim de Moura e nem, na verdade, do Brasil inteiro, entendeu? Daqui a pouco morre 5% de problema de saúde e morre 95% de fome. Então não dá para ficar do jeito que está. Então a nossa intenção hoje é o quê? Chamar a atenção das autoridades, que vejam o que está acontecendo, entendeu? Que a gente sabe que o governo hoje passa por um momento muito difícil também, daqui a pouco não consegue nos ajudar. Infelizmente, a gente sabe que daqui a pouco vai ter o negro fechando as portas, fechando e não voltando conseguir abrir mais. Daniel Pinheiro afirma que o movimento tem por objetivo minimizar o impacto financeiro causado pela quarentena e que uma das maiores preocupações dos empresários também é a saúde dos que estão na zona de risco. Sem comida, sem o seu salário, como você vai cumprir com seus compromissos, né? E eu não vejo assim uma parte individualizada do povo. Uns estão com medo, né? Isso aí, para mim, eu acredito assim, acima de tudo, plantaram muito medo no pessoal. E hoje a gente vê uma situação, um caos aqui em Rolim de Moura, no Brasil inteiro e em muitos lugares. Eu acredito no seguinte, se nós formos trabalhando e fazendo o papel que todo mundo sabe que vai passar por uma crise maior ainda se ficarmos parados, que temos um mal que é a epidemia e temos um mal que vai ser a economia. Então nós temos que lidar com a situação dentro do equilíbrio. E o equilíbrio, gente, é o seguinte, é saber das nossas obrigações, é saber ter responsabilidade também quanto à saúde, nos prevenir, precaver usando máscaras, usando equipamento de EPIs necessário, né? Segundo os empresários, a maneira que querem adotar para a prevenção é continuar os que estão na zona de risco, como crianças e idosos, ainda em quarentena. E os demais que irão continuar o trabalho no dia a dia, usarem máscaras e álcool em gel e o cuidado com a proximidade com as pessoas. Nós, comerciantes, estamos preocupados também, sim, com a doença. Deixa claro isso. Mas nós vamos fazer que medida? Vamos orientar a nossa família, nossos pais que já são de idade, nossos avós, ficar em casa. Eu, como tenho filho também, que tem problema de saúde, de coração, e hoje não dá para ficar correndo esse risco, a gente está colocando eles em isolamento, mas nós também não podemos omitir que a nossa equipe também passe fome, que o comércio de Rolim de Moura feche as portas, fique esperando o que vai acontecer. Felizmente, gente, nós temos que ir para a luta, proteger nossas famílias, mas também entender que nós precisamos comer. Procuramos a prefeitura do município e fomos informados que eles estão em reunião para decidir uma melhor maneira de resolver essa situação.